Como eu queria que fosse um pesadelo Que as quebradas já não tão do mesmo jeito Vários banos tão privados, funciona por emoção São as sete e quatro no toque do som Essa vida é mal e eu só Como eu queria que fosse um pesadelo Que as quebradas já não tão do mesmo jeito Vários banos tão privados, uns tão na pura emoção Outros tão a sete palmos, por falta de opção O sistema oprime, o crime recluta Vários moleques, sangue bom Que poderia tá jogando bola em cima do palco Sem inspiração Saudade de uma infância boa, cair de olima em pião Hoje em dia tá tudo mudado Menor de doze com uma glock na mão Menor isso não é vida Tá dando desgosto pra família A vida do crime não é o pitão Sai desse corre louco, sangue bom Essa vida é mó ilusão Já perdi vários irmãos Sai dessa vida antes que seja tarde É dois caminhos, cadê o caixão? M4 no toque do som M4 no toque do som Essa vida é mal e eu só Como eu queria que fosse um pesadelo Que as quebradas já não tão do mesmo jeito Vários manos tão privados Uns tão na pura emoção Outros tão a sete palmos Por falta de opção O sistema oprime, o crime e gruta Vários moleques sangue bom Que poderia tá jogando bola Ou em cima do palco sem inspiração Saudade de uma infância boa Carri de olimão e pião Hoje em dia tá tudo mudado Menor de doze com uma bloc na mão Menor isso não é vida Tá dando desgosto pra família A vida do crime não é um pitão Sai desse igual e outro sangue bom Essa vida é mó ilusão Já perdi vários irmãos Sai dessa vida antes que seja tarde É dois caminhos, cadê o caixão? M4 no toque do som M4 no toque do som Essa vida é mó ilusão A vida é meu som Aí tira uma ilusão E attorney tá me ilusão E aí tira uma ilusão